Música Agora para finalizar a nossa mesa, desafios para a formação do futebol, gostaria de convidar a professora doutora Martina Navarro, do Laboratório de Bioengenharia do Departamento de Oftalmologia da Unifesp, para que possa proferir a sua fala sobre metodologia de treinamento. A professora tem estudado muitas questões de treinamento de habilidade, principalmente ligada a um grupo holandês, e tem uma contribuição muito rica e importante para todos nós. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite. Acho importantíssimo esse fórum, Ações para o Protagonismo do Futebol Brasileiro. Eu vou estar falando de metodologia de treinamento, mas especificamente eu quero apresentar para vocês uma metodologia, Athletic Skills Model, é uma metodologia relativamente nova, fundada especificamente por esses três nomes embaixo, o Herr Salvosberg, que é professor doutor na Universidade Livre de Amsterdã, o Jean-William Tonneson, que é preparador físico do FC Twente atualmente, trabalhou na base do Ajax, e o René, que é atualmente preparador físico da seleção holandesa de futebol. Essa é uma foto tirada durante um treinamento da seleção alemã, durante a Copa do Mundo. Vocês devem estar olhando aí, perguntando, isso não é uma bola de futebol, é uma bola de rugby, porque diabos, seleção alemã de futebol, treinando rugby durante a Copa. Aqui, vocês podem ver imagens do treinamento da seleção holandesa de futebol durante a Copa também. Vocês podem perceber, até é engraçado, que eu peguei da Rede Globo, é uma reportagem que eles comentam brincando da criatividade dos holandeses, é tudo diferente, eles vão para a praia, jogam frescobol, exercícios de yoga, fut e tênis, e eu espero que, ao final dessa apresentação, vocês tenham uma ideia do porquê, o René é aquele ali embaixo, passando, uma ideia do porquê esse tipo de metodologia. E aí é o René, todo mundo acho que lembra do que aconteceu, foi trocado contra Costa Rica, o goleiro, entrou o Cru, no lugar do Silesen, e o René fazendo um aquecimento com jogos cognitivos. Então, o programa Athletic Skills tem como filosofia propiciar o desenvolvimento ótimo dos fundamentos atléticos, a partir de um programa de treinamento estruturado, mais importante dizer que é diversificado. de onde que veio essa ideia de montar agora essa metodologia? A gente percebeu que as crianças de hoje em dia, então, essa aqui, vamos supor, sou eu, quero jogar bola. Ninguém quer jogar bola comigo, mas hoje em dia. Então, a gente observa que teve um aumento em atividades como videogames, mídias sociais, as demandas para outras coisas, além de esportes, cresceram. Então, o que a gente tem percebido aqui? Menos habilidades motoras básicas, as crianças de hoje em dia apresentam. A gente fez as clínicas de futebol durante a Copa, aqui em São Paulo, Ribeirão Preto, Jundiaí, e ficou assim, foi realmente assustador. Ver crianças da faixa etária de 10 anos com realmente habilidades motoras básicas terríveis. Também mais suscetíveis a lesões, mais sensíveis a doenças provocadas pelo estilo de vida, então, estão praticando menos atividade esportiva, estão indo menos brincar na rua, aí entra obesidade, diabetes. E, com isso, aumenta a probabilidade de evasão da prática esportiva, então, não é mais divertido, não tem se tornado mais divertido. E, obviamente, na educação física, na escola, também a gente encontra, tem uma diminuição aí, em termos não só quantitativos, mas também qualitativos. Então, o modelo que a gente preconiza é a não especialização precoce. Hoje em dia, tem visto que crianças começam a engajar muitos cedo, começam a se especializar muito cedo, precocemente, e isso aumenta a evasão delas da prática depois de um certo período. Então, a ideia do nosso modelo é a não especialização precoce. A gente acredita que, primeiro, essas crianças precisam aprender a se movimentar. E não só aprender a se movimentar, mas gostar de se movimentar. Porque, uma vez que você gosta, você vai sair do seu computador, você vai sair do seu tablet, para ir fazer alguma outra coisa que envolva movimento. Aí, quem se movimenta bem se torna um atleta. Esse atleta se especializa. E aí, então, o especialista é um atleta. Mas, falar em não especialização precoce não quer dizer que não vai se engajar em prática esportiva cedo. Então, a gente defende o engajamento precoce. Para vocês terem uma ideia, a gente acha que engajando precocemente em uma abordagem multilateral, então, diversas modalidades, a gente tende a ter um atleta mais completo. Então, o atleta se especializa e ele é um atleta. Aí, eu quero mostrar um vídeo para vocês de um exemplo de um atleta que acho que vocês conhecem bem. Ele é um jogador de futebol famoso. E vocês podem perceber que ele traz de outra modalidade que ele também pratica, ele tem uma transferência de habilidades para o futebol que é difícil, não é comum de se ver em muitos jogadores de futebol. Vamos ver se vai funcionar. O vídeo. Não sei se vocês conhecem. Esse é o Ibrahimovic. Atualmente, eu não sei onde ele está jogando atualmente. Eu não... Certo. Ele é faixa preta em taekwondo. E vocês podem observar, esse é um chute característico do taekwondo. Algumas jogadas que você percebe que um chute como esse, nenhum treino de futebol vai te ensinar a chutar dessa maneira. é uma coisa, assim, né? Esse daí é claramente um tolho-chagi. Eu fui atleta de taekwondo, consegui identificar. Isso você não aprende jogando somente futebol. Então, esse é um dos exemplos de que uma abordagem multilateral e um engajamento precoce em diversas modalidades podem te dar um repertório motor muito mais amplo, e aí você consegue transferir para a sua modalidade específica ações que muitas vezes não são esperadas. E aí você tem um atleta mais completo, um atleta criativo. Então, essa ideia pessoal da Holanda tem defendido muito. e eles começaram a implantar isso no Ajax há oito anos atrás. Então, como vocês podem ver aqui no vídeo, as crianças, a base do Ajax começou a introduzir diversas outras modalidades que possam ter transferência para o futebol. Então, o judô, por que o judô seria interessante? Sou pequeno, quero me desvencilhar do meu oponente, do meu adversário, o que o judô ensina? Utilizar a força do oponente, então você consegue utilizar a força dele, se desvencilhar, agora estou livre para poder receber essa bola. Atletismo, então, bastante coordenação, agilidade, mudança de direção. Então, atualmente, faz uns oito anos que no Ajax eles estão adotando essa metodologia. Eles construíram um centro de treinamento lá, realmente, de primeiro mundo. E, para não dizer que é só uma coisa prática, falar, não, é abordagem multilateral, parece interessante, na verdade, o programa foi, a metodologia foi desenvolvida em cima de todo um embasamento teórico que envolve prática deliberada, brincadeira deliberada, hipótese do engajamento precoce. Eu não vou entrar no mérito da questão de cada uma dessas teorias, mas a ideia é que o Athletic Skills Model combina todos esses embasamentos teóricos, consegue trazer todos esses trabalhos científicos e aí sim oferecer uma metodologia consistente. Então, dentro do modelo, a gente tem como ingredientes, a variável de entrada seria o nosso atleta, e aí a gente vai desenvolver não somente as habilidades atléticas, mas transferências de aprendizagem, os chamados, a gente chama de esportes doadores, que são aqueles esportes que podem doar repertórios motores e entre outras coisas para a modalidade específica, e também estratégia de aprendizagem motora, então como preparar o seu treino, qual o contexto, o ambiente, como deve ser preparado para que a aprendizagem motora se dê da melhor forma possível, e também não esquecer de estratégias cognitivas. Então, com essa abordagem, como eu falei, veio de um embasamento teórico já consistente, o que a gente percebeu? Quando você compara atletas criativos com atletas não tão criativos, aí fizeram testes para classificar quem eram criativos e quem não eram criativos, você pode ver que na hora de prática, que seria o treino específico em si de futebol, vamos supor, ou basquete, ou hockey, essas crianças criativas e menos criativas, mais ou menos igual. A diferença reside nas chamadas horas de jogos, que a gente chama de brincadeira deliberada. Então, aquele fute-tenis, o Robin, por exemplo, jogador da seleção holandesa, acabava treino, ia jogar tênis de mesa. Então, a gente percebe que tem uma diferença grande entre as chamadas horas de jogos para esses atletas que são considerados mais criativos para os atletas menos criativos. Esse outro estudo demonstra, indo na mesma linha, que essas barras cinzas são, aqui a gente tem o quociente motor, então são testes tipo KTK, para medir habilidade motor, repertório motor. as barras cinzas mostram atletas que praticam um único esporte, poucas horas e muitas horas, obviamente você treina mais, então, melhor, desempenho motor melhor. As barras pretas demonstram, aqui, atletas que praticam diversos outros esportes, além do específico, e poucas horas e muitas horas. E aí você pode perceber, então, que com menos horas e diversificando o seu treinamento, você consegue resultados similares, ou seja, o seu atleta treina menos, tem mais tempo para fazer outras coisas, e ainda assim ele tem um desempenho motor similar a um atleta que treina muito. Então, a gente está usando bastante como exemplo os últimos jogos olímpicos de inverno, em que a seleção holandesa de patinação ganhou 21 das 27 medalhas, 21 das 27. E todos esses atletas aqui, cada um tem uma especialidade, esse aqui, por exemplo, é em pista curta, mas durante o treinamento dele, ele faz maratona. Um atleta de pista curta, correndo maratona. essa daqui, ela é patinadora de já longa distância, mais endurance, mas ela treina muito o short track, que é uma pista curtinha. Então, isso a gente pode perceber, as transferências, essas transferências de aprendizagem que eu comentei, em que você praticando outros esportes, outras, ou até variações do mesmo esporte, a gente pode ter benefícios enormes. Então, a ideia é ser um melhor patinador, não só patinando. Ser um melhor jogador em tênis, não só por praticar tênis. O Federer é um excelente exemplo. Faz diversas outras coisas além do tênis. Ser melhor em futebol, não só praticando futebol. Então, essa é uma filosofia do Ajax, atualmente. Como vocês podem ver, esse é o centro de treinamento deles. Então, até os jogadores mais velhos fazem outras coisas além do que só futebol. Jogando frisbares, por exemplo. Então, atualmente, como se dá a base do Ajax é, você pode perceber que, ao passar do tempo, de 7 a 18 anos, eles passam de 45 a 35% do tempo total deles de treino fazendo outra coisa que não jogar futebol. Então, judô, ginástica, atletismo, diferentes jogos, muitos jogos cognitivos também. E uma outra preocupação dentro do Ajax, é você também considerar os seus atletas, não tentar colocá-los em ordem, em idade cronológica, mas biológica. Porque, você pode perceber que, a gente, as fases do SM, a gente costuma colocar atletas aí no P1, P2 e P3, que a gente chama, que são fases realmente muito importantes, que são períodos sensíveis, que em determinada fase é um período sensível para alguma coisa. Então, meninos que estão na puberdade, estão começando a crescer, tem membros muito longos e o tronco muito curtinho. É um período muito sensível para você trabalhar equilíbrio e estabilidade. Então, você precisa olhar isso para a idade biológica, e não cronológica. Aí a gente consegue ter uma curva e você consegue calcular para cada um dos seus atletas aonde que eles se encontram nessa curva. Por quê? O que a gente vê muito é isso. A gente escuta dos pais, nossa, meu filho está jogando com esse outro menino aqui, isso não é justo. Eles têm a mesma idade cronológica, mas biologicamente quase três anos de diferença, quase 30 quilos. Aí você pega um menino desse, obviamente que fica difícil para ele jogar, aí ele já é descartado eventualmente de uma base e já não serve, porque ele realmente não estaria pronto para estar treinando com esse outro menino. Então, o que a gente comenta, então, é ir atrás de identificar onde se encontra o seu atleta, em que período, então, P1, P2, P3, que são esses períodos sensíveis. E aí, por exemplo, no P1 a gente tem um período que a gente chama período de ouro para aprendizagem motora. Então, é interessante trabalhar bastante treinamento de mobilidade com esses meninos. Desafio técnico, exercícios divertidos. Então, a gente também preconiza muito no modelo, além de diversificar, além de diversificar a prática, tornar divertido. A gente quer que esse menino de 10, 12 anos queira vir treinar. Você começa com ele 10 anos, aos 18 anos, ele já está do saco cheio, aí aumenta a evasão. Então, a gente quer tornar divertido. E como que a gente faz isso? Bom, a gente utiliza, como eu falei, a abordagem multilateral, então a gente tem as chamadas habilidades motoras básicas, e aí você vai de acordo com o esporte, que você, isso não é só para futebol, mas todos os esportes, e aí são habilidades que são incomum em muitos esportes. Então, saltar, tem no vôlei, tem no basquete, tem no futebol. Empurrar, a mesma coisa. E aí a gente utiliza as chamadas elementos de coordenação. Então, você seleciona uma habilidade motora básica, e aí você pega e diversifica utilizando aqueles sete elementos de coordenação. Equilíbrio, diferenciação sinestésica. Aí isso pode parecer um pouco, muito teórico, como é que funciona. Então, eu quis trazer para vocês alguns vídeos, não sei se vai dar tempo de passar todos, mas para vocês terem uma ideia se funcionar. Não? Também não? Vou fazer assim, que não estava indo daquele jeito. então, por exemplo, a habilidade motora de rolar. E aí você põe orientação espacial e equilíbrio. São exemplos de como você pode trabalhar uma habilidade motora básica de diferentes formas. Então, coloca estabilidade, é o futebol sentado. Também um pouco de estabilidade, é o futebol com meias numa superfície em que escorrega. Então, eles aprenderem a deslizar. O importante é que o campo está molhado, como é que faz para ficar de pé quando está na grama molhada. Então, trabalhar isso com eles. Outro exemplo. Caminhar no banco. Esse rapaz aí, ele, na época de 17, 18 anos, ele, na última Copa, era o defensor, o zagueiro da seleção holandesa. Então, dentro desse instrumento que ele está segurando, tem água, então, desestabiliza muito, e aí obriga ele a trabalhar bastante equilíbrio, sempre com meias também, para estar trabalhando a propriocepção, para estar fazendo uma diferenciação sinestésica, conforme eu falei. Tem muitos, assim, vídeo tem um monte. Flexibilidade, né, criança acha chato treinar flexibilidade, então, treinar de uma forma divertida, eles adoram, chega meia hora antes para fazer isso aqui. e aí você já treina também força, um está treinando força, o outro está treinando flexibilidade, percebe, pé grande, mão, tronco grande, tronco curto, então, período em que precisa trabalhar muito flexibilidade. Eles fazem, agora tem também slackline, então, tudo de novo que está chegando, o Ajax implementa. futebol de meia, já falei. Aqui um treino específico para goleiros. Então, utiliza diferentes bolas, aquelas bolas de tempo de reação, então, a bola, tem diferentes gomos, Kika, vai para um lado diferente, bola de tênis, bola de futebol americano, então, sempre diversificando bastante o treinamento. E aí, o que a ciência, então, para encerrar, diz, e a nossa experiência prática com a Ajax e com os jogadores da seleção holandesa diz sobre essa abordagem diversificada, é que, um, a gente está encontrando menos lesões, porque você não fica naquele treinamento repetitivo, então, sempre repetir, sem repetir, a gente diz, então, é sempre diversificado, então, menos lesões, menos desistência dos nossos atletas, é divertido, eles querem ir treinar, chegam meia hora antes para treinar, tem um aumento na tolerância de treinamento, desempenho mais estável, mais criatividade, então, você consegue prepará-los para as diferentes ações que ocorrem no jogo, mesmo resultado em menos horas de treinamento, e também, uma das coisas que a gente não se preocupa hoje em dia com os atletas, é longevidade na vida atlética e retreativa de alto nível, o cara para de jogar futebol, ou para de jogar vôlei, nunca mais quer ver na vida, não, o que a gente quer é que tem também, depois disso, ele tenha a vida pós-futebol ou pós-vôlei. E é isso, para quem tiver interesse no modelo, tem o site, estou representando eles aqui no Brasil, e a gente espera que ano que vem a gente consiga, junto com o professor Cunha, oferecer mais workshops para vocês terem uma ideia na prática de como funciona esse modelo. E é isso, obrigada. Obrigada.